E eu nem vivi, não há quem saia, só me dedicava a ela Eu vivia, só a ela Se hoje eu choro tanto, se já tô tudo, e se eu vou dormir na lua Isso não importa mais, isso pra mim não faz, a culpa é sua Isso não importa mais, isso pra mim não faz, a culpa é sua A paixão Mulher em gata, mulheres e mulheres, é uma boa Esqueça o que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou Porque a prazo de Zoski, os meus contatos estão mundos pra você, mulher em gata Sua fala, desorquestra, que faz atenção, sua Eu quero, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou Esqueça Esqueça Correio 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 Feliz E isso é que Dê esse dia o que? Você vai buscar Várias vezes Eu vou me dizer 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 Eu vou me dizer